Alô você, muito boa tarde, sexta-feira animada, é o Coisas da Gente chegando. Pessoal, hoje sexta-feira, você já sabe, tem o desafio do X-Lombada, isso mesmo. O sanduíche gigante, 2 mil reais pra quem conseguir comer. Ih, não tem ninguém no X-Lombada ainda? Tá aí o sanduíche, mas parece que o João Mário, que é o telespectador, está chegando. A nossa produção acaba de confirmar e ele vai tentar o desafio, hein? Tem 60 minutos pra comer um sanduíche gigante. Conseguiu dois contra o bolso, aí passa o final de semana que é uma beleza. E olha só, tem música boa, música ao vivo com o Igor Ferraz, ele que já está em nossos estúdios e daqui a pouco vai fazer uma sonzeira muito bacana aqui com a gente. Grande Igor Ferraz tá aqui, já já a gente vai bater um papo, falar, você que é fã, pode mandar mensagem pra gente, viu? E tem uma polêmica na internet, o vídeo de uma youtuber chamada Vi, o nome dela no YouTube é esse aqui, Vi Tube. Ela teve uma atitude um tanto quanto infeliz, ela cuspiu e enforcou um gato e postou na internet. A gente vai debater esse assunto, nós estamos com a protetora dos animais em nossos estúdios também, a Soraia Simón, daqui a pouco a gente vai falar disso, tá certo? Tem também o campeonato mundial, um esporte um tanto quanto curioso, você sabe qual é? Estranho, tá aí as imagens, tem torcida, pessoal gringo, Manuela Liclevix foi lá e até falou inglês com o pessoal, viu? O negócio mandou ver, olha aí, você já sabe que esporte que é esse? Eu confesso que conheci na reportagem. É bacana, viu? Tá tendo um campeonato mundial aqui em Curitiba. Mas antes disso, quero contar com as suas participações. Entra lá no Facebook do Macedão, programa Coisas da Gente, é só escrever Coisas da Gente no Facebook que você já acha, tá? Naquele Buscara. Então você entra lá e curta a nossa página. Daqui a pouco tem presentão do Macedo lá, hein? Na hora que der um tempinho eu vou tirar uma foto e vou postar, tem presentão do Macedo já, já. Tem que entrar lá, mas primeiro de tudo, curta a nossa página. Falando em presente, anota o WhatsApp agora, 9252-9989. O Igor Ferraz nos trouxe camisetas aqui pra gente mandar pro pessoal que tá em casa, tá certo? Olha só. Então, você vai mandar no WhatsApp, 9252-9989, dizendo que você quer o presentão do Igor Ferraz no Macedão, tá certo? Tá aí, são duas camisetas bacanas, show de bola com a hashtag da música, aquela coisa toda. Então, pega o WhatsApp, manda e pode mandar a sua participação, qualquer que seja. Manda onde você tá, a foto tua, o que você quiser. Seu WhatsApp é nosso, fechou? 9252-9989. E o Instagram do Macedão tá aqui na tela. Hoje o Macedão foi lá, fez a barba com o Wagner, Barberaculo, tudo certo, viu? Mandei ver, tô bonitão, hein? Um abraço pro Wagner e todo o pessoal lá também. E curta meu Instagram, começa a me seguir. Eu quero muito coraçãozinho nas fotos, fechou, pessoal? Tá tudo certo? Muito bem! A partir de agora a gente tá decolando, mas antes disso, olha só. Seu aniversário tá próximo? Quem tá de aniversário aí? Quer ganhar um presentão do Coisa da Gente? O Coisa da Gente, em parceria com a Leve Sabor, vão dar uma garibada na sua festa. Tira uma foto do seu RG, envia por inbox e a partir daí você já tá participando. E olha só quanta coisa gostosa você pode ganhar. A sua festa começa aqui, na Leve Sabor, com salgados a partir de R$ 29,90 o cento, bolos a partir de R$ 22,90 o quilo. Kit Festa para 30 pessoas, apenas R$ 194,90. Leve Sabor, agora em novo endereço. Isso aí, pessoal, e falando em aniversário, hoje é aniversário do André Gasparetti. O Andrezinho aqui, um abração, meu irmão. 28 aninhos, ele que tem uma foto que é muito parecida com o Wesley Safadão. Faz sucesso na internet, hein? Sensacional, Andrezinho, tamo junto. Igor Ferraz, meu brother. Seja muito bem-vindo em nosso estúdio. Ô, irmão, que prazer estar aqui com você. Prazer é todo meu, porque o Igor tem sucesso com a mulherada e a gente gosta que daí sempre dá uma rebarba pra nós, né? Então tá tranquilo. Igor, o negócio é o seguinte, fazendo sucesso, tá bem, tá rico já, Igor? Não, não estamos ricos não, estamos trabalhando bastante, graças a Deus. Igor Ferraz, você é de Minas, Igor? Eu sou de Minas, sou de Uberaba. Uberaba? Uberaba, Minas Gerais. Que beleza, quantos mil habitantes lá? Rapaz, tem um milhão e pouquinho já, né? Ah, é grande. Mas eu tô desinformado, assim. Vamos procurar no Google, gente, aí vai falar lá, que eu não tô sabendo, não. Ó, o negócio é o seguinte, o fã clube já começou a bombar nosso ato. Põe um atos na tela aí. Como é que é, produção? Verdinhas, do Igor? Beijo pras Verdinhas, do Igor Ferraz, fã clube de Curitiba. Ah, é daqui? É de Curitiba. É aí, lógico, pessoal, mandando ver. Então põe o WhatsApp aí na tela, quem quiser, pessoal. 9252-9989 tem... Ah, as Verdinhas do Igor quer a camiseta, tem camiseta, viu? Tem CD também, esse CD aí nós vamos mandar também no WhatsApp. Mas tem que mandar muita mensagem pra gente, tem que avisar os vizinhos que estão assistindo. É isso aí. E o Igor vai cantar já já aqui com a gente, né? Sim, sim, claro. Fez várias. Vai cantar músicas aqui. Tem música nova, tem o lançamento, música de trabalho. Que beleza, hein, Igor? Rapaz, fase gostosa, sim. É bom. A gente tá num momento muito especial. E esse reconhecimento? Você mal entrou no programa, já conversa. Foi bom também, né? Curitiba é uma cidade que abraçou meu trabalho, assim, de uma forma muito especial. E eu sempre tenho o prazer de receber muito carinho quando eu tô aqui, de fãs, fãs, clubes. E é um caso antigo já. Legal, show de bola. Como a gente deixa a cerejinha no bolo pro final, a música de trabalho vai ficar por último. Vai ficar por último. Mas antes eu quero saber, produção, chegou o homem de x-lombado ou ainda não? Não chegou ainda. O homem tá perdendo tempo. Igor, qualquer coisa você encara o sanduíche? Um pedaço daquele ali eu encargo, mas ele inteiro não dá, não, né? Eu confesso que eu fui tentar um dia, eu comi um pedaço desse aí. Não foi? Não foi. E ó, aqui eu trabalho bem na alimentação, viu? Daí, e não foi mais. Daqui a pouco tem o desafio de x-lombado, o homem tá chegando, vai ganhar dois contos e conseguir comer. Ele vai comer aquilo ali tudo? Diz que vai. Ah, não come bom, né? Diz que come bem, bom de prato. Será? Dois contos ele comer. Eu quero mais é que não ganhe, é que daí não sai de dentro do meu bolso, né? Mas tá bom. Igor, vamos começar, então? Vamos, claro. Vamos começar só pra casa, limpar essa cesta? Vamos fazer, só só agora, então. Vamos lá. Você vai lá. Vamos cantar uma música que a gente costuma cantar nos shows aqui, pra gente já alegrar esse comecinho de programa, pode ser? Show, fita a ficha. E você reza o Coisas da Gente. Ah, esse tom de voz eu reconheço, mistura de medo e desejo, tô aplaudindo a sua coragem de me ligar. Eu pensei que só tava alimentando uma loucura da minha cabeça, Mas quando ouvi sua voz, respirei aliviado, tanto amor guardado, tanto tempo, a gente se prendendo à toa, por contar de outra pessoa, só dá pra saber se acontecer. É, e na hora que eu te beijei, foi melhor do que eu imaginei, se eu soubesse tinha feito antes, no fundo sempre fomos bons amantes. É o fim daquele medo bobo. Não, essa aí é muito bacana, essa aí é uma era maraíza, né? Isso, uma era maraíza. Ela tá fazendo um sucesso danado. Sucesso bonito delas, né, cara? Muito bonito, muito bacana. Falando de sucesso, chegou o homem do X-Lombardo. Já pode sentar aqui, meu parceiro. Chegou, não tem problema. Ah, esse é o caboclo do negócio aí? Já vai ali, eu vou fazer o seguinte, produção, eu vou dar a liberação aqui, acabou de chegar, tá sem microfone, programa ao vivo assim mesmo, senta, rapaz. Vamos, vamos, só enquanto isso, enquanto a gente se organiza, eu vou liberar você pra comer, qual que é teu nome? João Mário. João Mário. Vai ou não vai, João? Você é magrinho, rapaz, mas come bem? Come bem. Vai? Tem, tem espaço suficiente. Vai, tá sem comer, tá em jejum? Jejum, sem café da manhã hoje. Sem café da manhã? Sem café da manhã. Tá aí o João Mário, conhece o Mário? Não, melhor evitar. Vamos lá então, 3, 2, 1, eu vou liberar você, depois o pessoal da produção organiza, mas você não pode perder tempo. O negócio é o seguinte, você tem 60 minutos, que é o justo, nosso programa vai até as duas, mas se você estiver indo bem, tem mais 20 minutos aí pra comer, fechou? Fechado. Dois contos no bolso, vai ou não vai? Vai. Mete o oclão pra ficar mais no estilo aí, pra comer o X-Lombardo no estilo. Fechou. Ó, agora sim, esse é o João Mário, estileira, que vai mandar ver no X-Lombardo, foi? Foi. Foi, produção. E depois, Manu, depois vem o microfone, o negócio é o seguinte, X-Lombardo, tá no estilo, comendo com estilo, o negócio é o seguinte, daqui a pouco, a história da youtuber cuspiu e encorcou o gato. O que ela tinha na cabeça, a gente vai abordar esse assunto. Não sai daí, é o Coisas da Gente, X-Lombardo, Igor Ferraz e sexta-feira, animação. Estamos de volta, é o Coisas da Gente, nessa sexta-feira, muita animação na sua tela e olha só, quem tá comigo aqui, Igor Ferraz, daqui a pouco vai fazer mais som com a gente. Claro, você que manda, rapaz. Tem também o João Mário Estalone, comendo o X-Lombardo, 5 quilos. E é uma baita do... Vai ou não vai? Agora tá com o microfone. Só fala se vai, não vou nem atrapalhar muito. Vai. Tá no estilo, o Estalone acho que vai, hein? O negócio é o seguinte, troca a trilha aí pra mim, porque o assunto é sério agora. Falar da... Tal da Viih Tube, isso aí me acabou com o dia, quando eu vi ontem, e eu fiz questão da gente abordar esse assunto em nosso programa. Pra isso, a gente vai receber a protetora dos animais, Soraya Simão. Soraya, prazer recebê-la em nosso estúdio, muito obrigado. Eu vou te convidar pra assistir um vídeo que nem protetor dos animais nenhum gosta de ver, e nem nenhuma pessoa de bem gosta de ver. Mas uma youtuber, que são aquelas pessoas que ganham a vida fazendo vídeo no YouTube, teve uma ideia ridícula, e decidiu postar esse vídeo. Pode rodar. Meu o quê? Por que você falou meu? Por que você falou meu? Pode encher a tela aí, pessoal, por favor. Como alimentar o seu gato enquanto ele dorme, parte 2? Um, ele bebeu. É, um problema mesmo. Roda de novo. Roda de novo. Olha o começo desse vídeo. Olha o que essa idiota faz. Por que você falou meu? Por que você falou meu? Como alimentar o seu gato enquanto ele dorme, parte 2? Um, ele bebeu. E... Meu o quê? Tá aí. Essa é a Viih Tube. Se quiser entrar lá no canal dela e xingar ela de tudo, faço questão de passar aí o canal dela. É Viih Tube. V-I-I-H Tube. Você procura e xingue ela de tudo, tá? Porque uma pessoa que tem uma ideia dessa, a produção fala que eu não posso. Pode, se eu quiser, fala mesmo. Entendeu? Porque é uma pessoa que tem esse tipo de ideia, tem mais é que ser xingada por todo mundo. Porque isso não é possível. Pediu desculpa depois, mas é a atitude que ela teve. É, não adianta pedir desculpas, né? Na verdade, você não tem o que fazer. É uma situação de maus-tratos, sim. Ela pode, do que parece que ela tá querendo fazer uma brincadeira e chamar atenção, ela pode machucar o animal. Naquela hora ali que ela gosta até na boca do animal, ela pode até fazer esse animal sufocar. Você sabe que tem animais até ela pode até engasgar. É, enforcar, que ela pode até tá ferindo realmente o animal, entendeu? Só com essas imagens já dá pra fazer um boletim de ocorrência contra ela. É um crime que ela fez ali. É um crime. Qualquer atitude que a pessoa tenha, que cause sofrimento ao animal, coloque o animal em sofrimento físico ou psicológico, é maus-tratos. E pode ser denunciado. Ou nas promotorias do meio ambiente, nas secretarias municipais do meio ambiente, nas delegacias de polícia. Então, nesse caso, até com esse vídeo, ela pode ser denunciada. A gente não sabe de onde que ela é. Parece que disseram que seria de São Paulo, não sei. É, a gente sabe que não é de Curitiba. Que se fosse também, minha amiga, se mudasse de cidade, viu? É, e até nesse caso dá pra procurar até as delegacias de crimes cibernéticos. Porque esse animal tem que ser feito, antes de tudo, uma vistoria nesse local e ver como que esse animal tá de saúde. Porque ali a gente não consegue dizer se feriu, se não feriu. Mas você vê, com certeza não é a única atitude que ela tem de maus-tratos contra o animal, né? Se tá realmente atingindo o animal de uma forma mais grave ou menos grave, isso tem que ser avaliado e ver se às vezes até é o caso de tirar o animal da pessoa, né? Ali vendo o que ela fez, a gente já disse que é um animal que se a gente estivesse próximo, é o que a gente faria. Sem condição nenhuma. Essa menina deve ter, ela tentou se promover. É, a produção me informa aqui que eu sou obrigado a exibir o vídeo dela pedindo desculpa pelo direito de resposta. Enfim, põe essa idiota na tela aí pedindo desculpa então. Eu não sei se as pessoas vão acreditar em mim, mas eu vou falar. Eu postei snap hoje à noite aqui com o meu gatinho. Ele realmente lambendo a minha boca e aí não sei o porquê. Eu tive a ideia de dar água pra ele, abrir minha boca, tipo, soltei uma salivinha dentro da boca dele e ele pegou a salivinha e engoliu. Mas eu fiz isso completamente, não levando na maldade, na inocência. Obviamente não foi um ato de carinho, muito menos, né? E todo mundo que viu o snap viu como um ato de cuspir na boca dele, de maldade, de realmente machucar o gatinho ou zoar a cara dele. Mas, gente, eu até fiquei me sentindo meio mal, porque eu realmente me imagino se eu fosse o gato, sabe? Tipo, por favor, me desculpem, eu realmente fui um lixo de pessoa, eu realmente errei. Realmente não pensei nas consequências e nem na maldade ou sei lá. Olha, primeiro de tudo, dá pra ver que ela não tem noção nenhuma do que ela tá fazendo. Porque esse vídeo eu meio, achei meio mal. Minha filha, vá procurar o que fazer, se você quer postar vídeo no YouTube, vai, tipo, uma melancia. Faça o que você quiser, mas não vai me atratar um animal, não seja idiota. Desculpinha sua, eu não aceito também, viu? Que pra mim você não passa de uma idiota, tá certo? O negócio é o seguinte, Soraya, eu me irrito com os troços, porque primeiro o gatinho não tem nada a ver. E segundo ela quis se fazer pra promover ali uma situação. Aqui em Curitiba tem muito idiota como esse, não? Tem, já tiveram até casos bem graves até, onde o animal morreu, sofreu muito e morreu de brincadeiras que foram feitas com o animal. Então não adianta querer pedir desculpa depois. Na verdade, assim, mesmo que você se arrependa, a partir do momento que você comete um crime, um ato desse de maldade, você tem que responder por ele. Então, óbvio que se a pessoa se arrepende, muito melhor, porque ela não vai cometer a mesma atitude, mas isso não resolve. Então que as pessoas pensem muito bem antes de fazer, tomar qualquer atitude, achar que é brincadeira. Várias situações onde a pessoa acha que tá brincando, coloca o animal numa situação de sofrimento psicológico, primeiro de tudo, porque se quer correr, quer assustar, isso causa um sofrimento ao animal. E além de tudo, às vezes, amarrar alguma coisa no animal, que aquilo pode ferir o animal, assim, gravemente. Já teve vários casos da gente acompanhar, até de colocar em camisinha, no focinho do animal, assim, isso que não era nem menor que tava fazendo, que não faz diferença nenhuma, e do animal acabar com a boca toda cortada. Se o menor faz a responsabilidade do pai de deixar o menor... Com certeza, a responsabilidade é a do pai, já teve vários casos graves e de onde aí o maior, né, o pai, ele vai responder. Então que os pais tentem orientar seus filhos e deem um bom exemplo e se virem que estão fazendo alguma coisa errada, que realmente responsabilizem, vejam que essa pessoa, façam ela ver que ela tem responsabilidade pelo que ela faz, e como ela até disse, né, que tem consequência, tudo que a gente faz tem consequência. Então esse vídeo que ela postou, ela poderia ser, enfim, sofrer as consequências por isso. Quem assistiu aquele vídeo pode procurar uma delegacia para denunciar. Pode, pode procurar uma delegacia. É importante que as pessoas façam isso. Até nesse caso, como tá na internet, eu não sei como que tá o perfil dela, mas pode ser feito um boletim de ocorrência na delegacia de crimes cibernéticos, né? E se alguém souber quem ela é, é só levar o vídeo de qualquer delegacia de polícia e registrar o boletim de ocorrência. Não, é importante que faça essa denúncia, ela é uma youtuber, então provavelmente sabe quem que é essa idiota, e façam essa denúncia para que isso não aconteça mais, porque ela usou uma ferramenta que passa para outras pessoas, se eu não me engano, a produção me informa que foi no Snapchat para fazer aquele vídeo lá, que vocês assistiram aí, justamente para expandir para os amigos, na rede social. Sim, e não é engraçado. Ela pode até já ter ferido o animal em outras situações, com certeza não foi a única, né? E ali mesmo ela poderia ter causado um mal muito grande para o animal. Só de guspir na boca, fazer ele engasgar, né? Se ele estivesse dormindo de repente ali, você sabe que pessoas que morrem engasgadas, como os animais também, você tem que ter muito cuidado com isso. E a questão ali de estar enforcando, só de você assustar o animal para ele não ficar marca, porque às vezes essa é a dificuldade. Por isso que, na verdade, o ato dela já é suficiente. A imagem dela enforcando já é suficiente para mostrar que realmente ela está cometendo uma agressão. Se ela quis fazer de brincadeira, aí não vem ao caso, entendeu? Mas é uma agressão contra o animal, sim. É um vídeo forte, a produção não colocou mais, a gente estava comentando a meia hora do assunto também, quem pegou não está entendendo nada, produção. Se for possível a gente colocar o vídeo para explicar o que a gente está fazendo, ajuda também. Porque são imagens fortes que ninguém gosta de ver, só que pelo menos serve de lição para as pessoas que estão assistindo, porque dá raiva, gera revolta nas pessoas. Então é importante, apesar de a gente não gostar de ver, que se divulgue esse tipo de imagem, justamente para não acontecer mais e quem faça esse tipo de idiotice seja devidamente punido. Então a denúncia é o melhor remédio, é isso? Sim, com certeza, sempre. Muito obrigado, Soraya. Obrigada a vocês. Desculpa passar aqui, mas... Imagina, mas é revoltante mesmo e tem que se revoltar, né? Não dá para a gente ver uma coisa dessas e fingir que nada aconteceu, achar que é brincadeira ou que não tem importância, porque tem importância sim. Quem está sofrendo ali, a vítima, com certeza, para ela é muito importante o que ela está passando. Sem dúvida não. Muito obrigado, Soraya. Obrigada. Continuando, sexta-feira, Igor Ferraz está com a gente aqui, vai cantar revoltante essa história, hein? Revoltante pra caramba. Assim, é complicado esse negócio de animal, né? Porque a pessoa, se ela faz uma bobagem dessa, ainda tem coragem de colocar na internet, né, cara? É uma verdadeira... Complicado, né, bicho? Idiota. E o Stallone, como é que está lá? Mandando ver, ó. João, Mário ou Stallone, vai ou não vai? É difícil. Ih, falou que é difícil, ó. Falou que é difícil. Rapaz, ó. Está dando uma pipocada o Stallone, hein? Tem uma batida ali que está dando um trabalho, rapaz. Acho que é só depois dessa aí, vai o resto. Ah, eu acho que é o primeiro complicado. É. Pois, então, é que virar as quatro aí daí. Arranja o boné aí, quem tiver boné, dá para o Stallone, você pedir o boné? Dá aqui, joga para mim. Pronto, está resolvido. Aqui, vai estragar a cabeleira, hein? Vai estragar a cabeleira. Stallone no estilo, hoje, comendo os tis lombadas. O negócio é o seguinte, Amaril. Agora vai. Agora vai. Pelo menos, mas meio pedaço a gente ganhou nessa, tá certo? Vou dar um recado especial para o pessoal que está em casa, para falar com você que está nos assistindo, homem, está comendo tis lombadas, porque ele está com os dentes em dia, né? Falando dente em dia, lógico, a gente tem que falar do Oralcinho e do Dr. Rodrigo. Dr. Boa tarde, Felipe, como vai? Muito boa tarde. Muito bom estar aqui. Seja muito bem-vindo nesta sexta-feira. Mas não é porque é sexta-feira que o pessoal tem que ficar relaxado. O telefone está na tela e é bom ter um sorriso bacana. Até não só pela estética, né, doutor? Mas a questão também de sentir o paladar, se alimentar corretamente. É saúde, né? Sentir os alimentos, poder ter conforto na hora que você vai mastigar, na hora que você vai falar. Então, a Oralcinho, Felipe, é a maior clínica, a maior rede de implantes dentários do país, né? Trabalha com profissionais extremamente desqualificados, com especialistas. Então, a gente tem um tratamento humanizado. O que é isso? A pessoa que vai lá vai ser recebida com o maior carinho. A gente vai analisar, avaliar aquele paciente, saber qual é a necessidade dele para que a gente consiga viabilizar um tratamento da melhor maneira possível. Então, você que precisa do implante dentário, você que precisa fazer uma reabilitação para devolver a autoestima, para devolver o sorriso, você tem que marcar a sua avaliação ligando no 0800-220-1202 e alertar também as pessoas que estão aí me vendo para poder garantir durante essa próxima semana. Então, hoje, se não der tempo para você ir hoje na Oralcinho, para que você garanta a sua vaga, garanta a sua avaliação durante a semana, para que a gente consiga realizar para você o sonho de poder cuidar do seu sorriso, melhorar a autoestima e conseguir viver mais feliz. Sem dúvida nenhuma. E outra questão que é importante você saber é que são tratamentos acessíveis para o seu bolso, tá certo, pessoal? Às vezes o pessoal tem medo de procurar, precisa do implante, fica com aquela dentadura banguela que tira à noite para dormir. Pessoal, mude de vida completamente, aumente sua autoestima. Está aí o telefone na tela 0800-220-1202 e mude de vida realmente. Ligue hoje para agendar para a semana que vem, você já começa bem. Doutor Rodrigo, fica no Alto da 15, é isso, doutor? No Alto da 15, eu fico lá no Alto da 15, doutora Lissandra, no Água Verde. Então, você que está aí, crie a atitude de ir lá e fazer, e conhecer, bater um papo, para a gente que possa orientá-lo no melhor tratamento, na melhor forma de realizar o seu sonho. Então, ligue no 0800-220-1202 para que a gente garanta a sua avaliação aí na próxima semana. Rodrigo, eu não posso ir hoje, não consigo ir lá agora à tarde, então vamos na semana que vem, garanta o seu horário para que a gente possa fazer um atendimento de qualidade que você vai gostar, eu tenho certeza. Perfeito, muito obrigado, doutor Rodrigo Marques da Oral. Sim, é isso aí, o negócio é o seguinte, está acontecendo aqui em Curitiba um campeonato mundial de um esporte muito curioso. Vamos conhecer essa modalidade? Pode rodar. O campeão voltou, o campeão voltou, o campeão voltou. O público está tão animado que você pode até pensar que estamos em uma partida de futebol, mas na verdade, o esporte aqui é outro. É um jogo antecessor do vôlei, datado de conhecimento histórico de 2044, depois de Cristo, os romanos jogavam ele. Por que punho-bol? Porque você bate com o punho, não pode bater com a mão aberta, tem que ser com a mão fechada, tem que bater no antebraço, não pode bater no corpo e a bola pode quicar alternadamente duas vezes no campo do adversário. Quica, levanta, ela pinga, você levanta e joga para a cancha contrária. Se pingar duas vezes seguidas é ponto da pessoa que jogou para a cancha do adversário. Mesmo esse esporte não sendo tão conhecido em nosso país, o Brasil já é uma das potências. A seleção masculina já é bicampeã mundial e a feminina ficou entre as três melhores posições nos últimos cinco campeonatos. E aqui em Curitiba, está em busca da segunda medalha de ouro. E além de sediar o campeonato mundial, é o atual local de treinamento da nossa seleção. Eu jogo desde os meus dez anos. Na verdade, aqui no sul tem clubes de origem alemã com essa descendência e os clubes que têm essa origem têm esse esporte inserido dentro do clube. E aí tem alguns clubes aqui em Curitiba que têm esse esporte e aí era um clube que eu ia para a piscina, ia passar o verão no clube e aí olhando o esporte, como eu já jogava vôlei, comecei a gostar, me interessar pelo esporte e comecei a praticar. Como o esporte é amador, a gente tem treinamentos terças, quintas e sábados, então três vezes na semana, um período de entre duas, duas horas e meia. Mas a gente também trabalha, cada um tem sua profissão e tem uma vida fora do esporte porque a gente não vive do esporte porque o esporte é amador. Além de ser o maior adversário do Brasil, a Alemanha é o país que tem o maior número de praticantes no mundo. Entre os jovens, o esporte ainda é pouco praticado. Giovana tem apenas 16 anos e é uma das poucas curitibanas que fazem parte da seleção brasileira juvenil e já tem um futuro promissor. Então, o processo de seleção começou ano passado, em dezembro, no campeonato e daí sempre tem um treinador que observa os jogos e ele escolhe as meninas para estar nesse processo de seleção. Ah, foi legal, né? Você tem que se dedicar bastante, tem treino todo mês, era sempre no Rio Grande do Sul porque a maior parte das meninas eram de lá, então o gasto era menor, né, se fosse lá o treino. Então, você tem que se dedicar bastante, tem que ter foco. E elas não deixaram barato para mim, não, viu? Depois das conversas, me fizeram participar de um treino para sentir na pele esse esporte. Não, foi bem bom. Você entrou certinho na bola, colocou todas as bolas para cima e falta só força mesmo. Sensacional é o Pugnobol, pessoal. Eu confesso que nunca joguei e nunca tinha ouvido falar nisso aí, tá certo? Peraí, aconteceu alguma coisa no x-lombado. Reforço, é isso? Ué? Rapaz, estão em dois. Estou em dois. Esse dia eu dividi a grana, mas comei em dois. Comei em dois. Os mercenários agora. Não é só o Estalúnio. Ah, entendi. O Estalúnio cova com os mercenários aqui. O homem está meio de costas, mas é bombeiro civil ainda, o homem. Veio com reforço grande, hein? Que beleza. Vamos dar uma força aí para ele, que é bom dividir o dinheiro aí. Tá bom, quero ver se vão conseguir, viu? Vamos ver se vai conseguir. Eu duvido que consiga. Um recado especial para você que está nos assistindo. Vamos falar de uma empresa que está há 25 anos no mercado hortifrute grangeiro. Além de uma presença marcante no estado do Paraná, acaba de inaugurar uma filial em Florianópolis. A N.A. realmente não para de crescer. A Frutas N.A. é especializada em alimentos hortifrute, oferecendo frutas, legumes, verduras e o alho picado N.A. Isso mesmo, pessoal. A N.A. decidiu inovar e entrar no mercado com esse produto sensacional. O alho picado N.A. Eu peço que você ligue no telefone ou mande um WhatsApp já aí no 99838368. Pergunte onde você encontra o alho N.A. Porque você já sabe, N.A. é qualidade. Em tratando-se de alho picado, é o melhor do mercado disparado. Eu confesso que sempre utilizei esse produto. Quando lançou o alho picado N.A., você sente a diferença no sabor, no aroma, alimentando muito melhor a sua família e quem você ama. Alho picado N.A. Porque você sabe, N.A. é qualidade, tá certo? Igor Ferraz, fã clube que é música, fã clube que é música, fã clube que é música. Vamos cantar então. Então vamos, rapaz. Vamos cantar? Essa aqui não chora, o pessoal conhece bastante. Vamos lá. Lembra do que a gente fez Pouco pensar que havia risco em amar É o mesmo erro outra vez Dois apaixonados brincando de não se apaixonar Mas e aí, me diz você, se tá melhor assim Mas e aí, me diz agora, há quanto tempo não sorri Mas não chora, que eu tô igual você agora A vida sem você não rola Eu já gritei até pra lua de saudade sua Não chora, que eu tô igual você agora A vida sem você não rola Já não importa o que é certo Eu só quero por perto o seu amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Seu amor Mais coisas da gente Essa já faz parte do show, hein? Essa foi a penúltima busca de trabalho Essa faz parte do show Beleza, essa já tava estourando o sucesso do ano É, graças a Deus Que beleza Igor Ferraz é coisa da gente Ele continua daqui a pouco Tem mais Igor Ferraz Tem o X-Lombada Estão em dois hoje Será que vai ou não, hein? Estão comendo ali É o X-Lombada É o desafio Você acha que vai ou não? Dois contra o Bolso Verde A gente vai pra um rápido intervalo Já volta não Sai daí Estamos de volta Esse é o Coisas da Gente Olha só Fui ler meu jornal Impacto dessa sexta E o que eu encontrei O Macedão Coisas da Gente Olha aí Obrigado ao Luiz Marcelo O Impacto Todo mundo Coisas da Gente Uma da Tarde Na tela da Band Semana que vem Volta a ser uma tarde Uma da Tarde Volta E quando volta Pode subir Vai Vem, bombeiro Vem Vem Pode vir Esse é o Golfeiro É o Golfeiro Do X-Lombada O negócio é o seguinte Como o programa hoje Tem 40 minutos só Vocês vão ter mais 20 Depois que acabar o programa Se vocês quiserem Se não quiser Leva pra casa também Vai ganhar os dois pontos E o Facebook Vai apresentar o resultado Daqui a pouco Viu É coisa da gente Valeu Stallone Quer mandar um beijo pra alguém Dar um beijo Para as minhas filhas Que estão lá em casa Assindo Para a esposa Que está trabalhando Para todo mundo aí Que está ligado Esposa trabalhando E o Stallone aqui comendo Para ganhar dinheiro E o William William Fala só Fala que está sem microfone Eu mando um abraço Quero mandar um abraço Para os bombeiros civis Que vão estar trabalhando Na festa do Morando Para a equipe de segurança E para todo mundo Tá aí os bombeiros civis É isso aí O bombeiro civil Hoje pode pegar fogo Em qualquer lugar Que ele está aqui Só para comer hoje Hoje ele está de fogo E vamos ver Igor Ferraz Essa festa aí Que ele falou Você vai tocar também? Então aproveitar Para fazer um convite Para toda a galera De Curitiba e região Dia 13 de novembro Eu vou estar Opa Em São José dos Pinhais Na festa do Morando Nós vamos estar lá Fazendo um showzás Para vocês Todo mundo convidado 13 de novembro Então agora Vem aqui Tá bombando Agora Agora o Fá Clube Derruba tudo O WhatsApp É 92529989 Tem camiseta E CD do Igor Ferraz Bora ligar hein galera Bora ligar e participar Então bora mandar Manda mensagem Que se ligar Me trava o computador todo Lá manda o WhatsApp Pelo amor de Deus Igor Ferraz O Coisas da gente Manda ver Tô desconfortável Eu no quarto Que eu já dormi Com você Pensando em tudo Que deixei Só pra te ver Sorrir Hoje já não reconheço Mais o seu perfume Você beijando outra boca Não me traz ciúme Vou te encontrar Pra provar pra mim Que já não arrepio Com o seu beijo Não tem mais efeito algum Não tem mais efeito Agora esquece o que ficou pra trás A gente já se maçocou demais Essa conversa é pra entender Que não existe mais eu e você Último beijo pra se despedir Deixa meu cheiro pra lembrar de mim Vou indo embora já tá tarde O meu lugar não é aqui Vou te encontrar Pra provar pra provar pra mim Que já não arrepio Com o seu beijo Não tem mais efeito algum Não tem mais efeito Agora esquece o que ficou pra trás A gente já se maçocou demais Essa conversa é pra entender Que não existe mais eu e você Último beijo pra se despedir Deixa meu cheiro pra lembrar de mim Vou indo embora já tá tarde O meu lugar não é aqui Agora esquece o que ficou pra trás Não tem mais efeito A gente já se maçocou demais Essa conversa é pra entender Que não existe mais eu e você Último beijo pra se despedir Deixa meu cheiro pra lembrar de mim Vou te encontrar Já tá tarde O meu lugar não é aqui Não é aqui Igor, foi raiva, foi da gente A turma tá no X-Lombada Obrigado, meu parceiro Obrigado pela presença Obrigado a turma do X-Lombada aí Nosso Facebook é o programa Coisas da Gente Agradeço a audiência Que não para de subir Graças a vocês Vamos ensinar eu e o Igor com o Bambu Vai Põe aquela, Lerde Põe aquela Põe aquela pra gente encerrar a cesta Vai Aqui é que ela vai encerrar Agora vai Monica in my life A little bit of Erica by my side A little bit of Rita's all I need A little bit of Tina's É que ela vai encerrar a cesta Obrigado.